oi gente tudo bem então eu vim trazer notícias pra vocês dizer que eu tô bem né o dia inteiro chovendo forte pra caramba tá mas graças a deus que correu tudo bem por aqui onde eu moro tá o céu tá limpo 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 inacreditável tem até uma lua bem grande gigante ali ó a fi bem brilhosa ainda por cima né sorrindo mas infelizmente em outras regiões está bem complicado né e fora isso teve um terremoto de 5.7 né na província de tiba e bom a minha preocupação é com os parentes né que mora ali a minha irmã que mora ali em canagawa e também é o difícil é ali em toque também tá bem complicado desde manhã de manhã começou a inundar tudo lá caraca né água pra tudo que é lado estação parada nem uma estação que nem para na estação de trem que nem para tá lá paradinha é bom enfim aqui o rio eu não sei como é que tá não fui lá ver né nem tive coragem sair lá fora tá mó vento tá limpo não parou de chover agora pouco só que tá ventando pra caramba né e é perigoso também né que eu vim das rajadas é bem forte né mas infelizmente outras províncias tá bem complicado já caiu muitas casas eu não sei se teve pessoas né que se machucou e tal não tô sabendo ainda mas daqui a pouco né as notícias vem a gente fica sabendo tá então eu vim mas é pra falar que eu tô bem ok tô aqui um pouquinho com frio porque tem certas pessoas aqui em casa que deixa uma nevasca aí ele fala que frescura e não é e olha as minhas alergias está piorando porque estou mexendo com lã ave olha ainda cheio de pelo tá fazendo minha blusa aqui né e mais de resto assim tá tudo bem tá graças a deus ok então era mais é vim aqui rapidinho mas é pra falar que eu tô bem tá bom e já deixa aqui meu agradecimento é pelo pelas pessoas que perguntaram se eu tava bem né como é que tava desejando que o que eu fernando aqui né ficasse bem e graças a deus estamos vivos né tá bom e bom bora é continuar né continuar crochetando fazendo as coisas hoje eu passei o dia inteiro aqui crochetando trabalhando hoje é dia das crianças né eu nem pra lembrar não lembrei realmente não lembrei foi lembrar bem depois eu falei poxa vida dia das crianças né nossa senhora da parecida eu fui esquecer mas tá bom né então é isso gente fica com deus tá só não vou fazer live porque aqui tá bem complicado né então não dá pra fazer live senão eu estaria fazendo live lógico né que é bem mais fácil e bom a gente se fala depois ok beijos fica com deus e muito 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 obrigada viu